Música 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 Tchau, tchau. Amém. 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 Vamos começar no versículo 8, e vamos no versículo 23. 2 Kings, capítulo 6, versículo 8, versículo 23. 2 Kings, capítulo 6, versículo 8, versículo 23. 3 Kings, capítulo 7, versículo 24. 3 Kings, capítulo 7, versículo 24. que esteja aqui presentes 21, vai adicionar, mas nós sólmos, e se você pode seguir o serviço, nos social media, para permitir ao Deus, mesmo quem conhece meus sonhos, mesmo quem conhece meus sonhos, se torne o Senhor, nós vamos nos visitar, para permitir ao Deus, mesmo nós sólmos, que vamos para agir nos momentos difíceis, nós temos o nome de Jesus, a nós sólmos, o reino e a paz e a glória aos séculos dos séculos. Amém. Amém. Se já não cabal trete na passage, bom dia, pa blague ou. Amém. Ou mette contê su bom dia, pa se que li pa blague ou. Yon moun ka fôr yon promes, ri ve non sityasyon, ri blie promes ki te ferra, li lague ou. Madame, kon rive non sityasyon, ri blague ou. Mari, kon rive ou, ri blague ou, ri blague ou. Meme, ti moun yon passe an pil misé avek yon, se tou nou kon proverbe, an Haiti ki di, pou rive fê pitit, pou don pose, e pi ou ti souvan, pitit se bien pa ou, valeri. Ou fi te bose tou sorgen pou ti moun an rive ou boman, e bian ti moun sa, li lague ou. Men mati a moun vle tou gen ou nom, ki papi, jam moun lague ou, kelle ke sityasyon apre fasa avek li nan la via, li lague ou. Men le tout moun lague ou, men li mèm, li pa blague ou. Ou kon rive yon ta papi ae mwen eksperience ke m fê. Mwen fê nan l'eglize, grandiu nan l'eglize, e mwen genye dez ane de vi bonjire l'im nan minister. Eksperience ke m fê. Avek noun chrétiens, noun pa moun lague akisasyon soudou noun. Noun pa moun a fa komplo soudou noun. Noun pa moun attakè noun. Noun pa moun tae pa al tōp bide soudou noun. Ecoutou, c'est pas sa ta doye. Kom etan chrétiens, loun pa moun attakè ou, senti kofye. Loun pa moun a fa komplo kontou, gade, senti kofye. Parse ke, ou ge yon pouvra nan men ou. Se pa yon pouvra l'ang bavou, men se yon pouvra moun dje bavou. Ese kon la vèk mwen? Si moun pa attakè ou, ou pa jen ka egzè, se moun vra moun dje bavou. Mou pa giz moun pa kè dirive. Noun eglise, pouman ou kou den dap dirige. Gade yon pou jen gason, ki fe yon montaj sou mwen. Lèr moun apronne montaj la, mwen rele yon. Gade yon, tro ala nan yon ki vini. Mwen di, sam tande ya eske le vre. Mwen di, sam tande ki es nan nou ki o ter komploa. Persone pare bon. Mwen di, ok. Nou pare bon, mwen gal kode met mwen. Nou met tan. Mwen di, sam tande, se mwen sekret sien. Mou n baki kre pou soye a kodobon ou kwen pouble. Passe kwa wap utinis an kalor. Ou kwen w met. é, então, só nós estamos aqui, aqui está o que você vai dormir, você vai dormir. E aí, olha, dois dias depois, 4 dias de dia, você está lá dentro, você está lá dentro, não é uma obra para você, não é uma ilustração, você está fazendo, 4 dias de dia, você está lá dentro, você está lá dentro aqui, eu me conheço, eu me mando a excusa, e, eu disse que não entendiam, eu não peux exigir, eu não sei que não teníamos de lá dentro, não sei que não têm problemas, eu estou consciente não fico, eu não participo lá realmente, mas não sei, você está lá dentro, ele quem está lá, eu acho que conquistou, ele não está aqui. Eu disse que, os senhores, eu não te falo. Eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre isso. Quem sabe quem está em 4 complôs, ele pode fazer 3 mil contas. Não é uma blanda. Ele foi feito hoje. David vive na situação. Ele era um gênhão. Ele era um prêmio. Ele era um prêmio. Ele era um pouco de tempo. Ele era um prêmio. De qualquer momento, ele era um só que ele gostaria. Mas David vive no momento que ele era um complôs que ele era contra ele. Nós somos 3. Ele era um prêmio e perdiós. Quem disse que ele era contra mim? Ele era um prêmio. Ele era um prêmio. Ele era um prêmio. Ele era um prêmio. Ele não era um problema. Tudo era um prêmio. Não dá pra conseguir falar, meu a gente vai dessonar para abavir, ele não se lhe disse. Quando ele diz, a gente vai servir a nossa vida. Na 55 anos, ele fala, e diz que eles dizem para o que eles nos lhes fatais. Ele diz que ele não se lhe disse, não se lhe disse, não se lhe disse. Mas não é o que você faz. 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 Você faz. Você faz. Mas não é o que você faz. Mas não é o que você faz. 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 A-له. Está. Gostaria. Então. Essa é a nossa. Então você vai levar. Você faz. Não. Nós não. Não. A. Elisê, não é isso, mas o que vai passar no chambro para a noite, ele é isso. Então, quando você está fazendo isso, você está fazendo isso, o que vai passar no chambro a noite, a noite, ele é isso, 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 ele é isso que você está fazendo, porque não é isso ou não é Israél, não é isso, não é Cristo ou não é Israel, não é isso, mas quando tem a problemas, é Elisê que tem a problemas, não é? Então, você nos versões de mim é isso, é Romário 8.31, o que é que você diz a nós com esse tipo de coisa? Se ele tem um Messores que devemos contar no chambro. Eu falo bem-aimado. Eu mesmo com quem é um chrétien, tem uma série de pequenas coisas que trouxeram, 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 porque nós somos um grande de Deus. Ele está aqui no trabalho, e mesmo o piêcheiro, se não é o mesmo que tenha permissão. Eu falo bem-aimado. A vida que está no meu Deus, quando você vai sair, quando você vai voltar, qualquer que seja um complot, você vai se derranger, porque nós somos um grande de Deus. Não só ele diz que eu estou com todos os dias, até a fim do mundo. Você vai fazer isso, você vai fazer isso, você vai fazer isso, você vai fazer isso. Você vai fazer isso, você vai fazer isso. Porque você vai fazer isso. Para que você tenha realizado, não é isso aí. Não é isso aí, mas você vai estar interessado. Não é isso aí, mas você vai estar interessado. não é isso aí. Não é isso aí. Não é isso aí. Eu vou fazer isso. Então, eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer isso. Agora, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. E o outro, vindo de Elize. Da para passage lá, Semble, Na Vila Cote Elize, Tê, Gê, E o Môn, Eton na Vila, Ou Kaga de Môn, Ou Ne Kiso Di Go Na Iv, Eton, Ou Na Go Na Iv, Ou Kaga de Môn, Como Le Môn, Ou Kaga de Môn La Vila, E o Môn La Vila, Ou Kaga de Môn La Vila, Môn Ki Pante Bres, Pante Oun An Vila, Ou Kaga de Môn La Vila, Ou Kaga de Môn La Vila, S'en n'essaie pour ça, Zôde Nanté, E pi, Elize, Lévé Matin, Léveu, Alors, c'est pas Elize, non, C'est Kéa, Si avant, Mais vous bien dit, Elize, Kona Sera Fête là, Parce que mon Dieu, Papa, Révéne, L'homme fidèle à mon Dieu, Mon Dieu, Fidèle à Bordeaux, L'homme s'est sere Bordeaux, Mon Dieu s'est sere Bordeaux, Amen, Elize, Ou a troublé, On lit pas à mon verset, D'arriver des paroles d'Avide, Je sais en qui j'ai cru, Je ne mourrai pas, Je vivrai, Et je raconterai, Les hommes de l'éternel, Non, Kéa, Elize, C'est Saldi, Mais, Kéa, Z, Ki, Ava, Spirituel, Li, Kéka, Pas, Sité, Mou, Wesson, Man, Troup, Péli, Syrien, Lévi, Se sorti, Bien, Bode, Li, Foy, Je, Li, Wégade, Kal, Mang, Gasson, Nan, Monde, Jé, Pouble, Li, Boudwese, Par, Li, Pong, Li, Koui, Kote, Et, Elize, Pouva, Elize, Li, Di, Mette, Jodia, No, Andrave, Jodia, Yoko, Anno, Jodia, Toune, Baga, Ay, Fini, Bounou, Monde, Ki, Pa, Ké, Sous, Bon, Dje, Monde, Ki, Pa, Ké, Je, S, Rituel, La, Ma, Ké, Ké, Na, Boun, Dje, Monde, L, A, L, La, V, Fini, Monde, Adta, Ké, 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 Kone, N, Monde, Monde, Dje, Você pode sugerir o que você possue, você pode desculpar a quem está no vínculo. Você pode desculpar a quem está no vínculo. Você pode desculpar a quem está morto. Não tem mais você ainda. Mas você pode dizer que você está no vínculo. Você pode desculpar a quem está no vínculo, não é verdade. o qual é a gente que vai fazer. Olha, o serviteiro é muito calmo, não é muito salto, não é muito mal. Porque você tem que ser espiritual, você tem que ser um soldado e não tem que ser um soldado, mas você tem que ser um soldado e não tem que ser um soldado. Você tem que ser um soldado muito bem. Ele disse, Senhor, Ouvris-je essa vida agora. Certo. Bom dia, Ouvris-je, que é assim, para a quantidade americana que ele tem para proteger e defender essa vida. Então, no dia 1916, ele disse, que é assim, que é isso que é melhor, e mais mais, que é isso que é isso que é melhor. Depois, ele disse, quando ele era soldado, quando ele era eterno, e depois, o trabalho, ele disse para fazer. Combinais de vezes você tentou exercer o poder de Barua? Combinais mais? Se você for for, ele é revolver, se você ori fener, se você que não estava. Se você que era ouvido, que ele ia te fazer. Se você resultou, você uma vez, que ele ia ser mais uma vez, se você, o gente vai dizer. O senhor, as eu farás, eu vou te dizer. l'Eternoは, Ele disse, ele não Lite. Ele não vai parar. Ele disse que todos os soldados de Assyria e Israélia. Não entende o problema? Talvez você não vá. não era em Há. E aude. É a situação de carrives. E a porta do lado, eu disse que eu não vim. Eu disse que era o que você quer que eu fosse. Eu disse que era seu Você aprende, mas não? Eu plasticamente. Doluto mesmo. Aí a ter me Bombero, eu ti Use不是 meu nome Pós, eu disse o Senhor Peguei meu filho de servo, você conhece Eu dod batch vou decidir o mundo Quer criar a initiative para vocês Eu vou fazer o marido com a senhora para me fazer a minha vida muito mal. Eu vou fazer o marido para me ajudar a viver aqui. Eu tenho um homem que se maria para trabalhar em qualquer lugar. Toda a gente que trabalha mal, a gente não responde a mim. Eu falo, calma. Eu vou fazer um anselmo. Est-ce que você vai fazer isso? Você vai fazer isso, você vai fazer isso. Eu falo, como eu acabei de dizer, você vai fazer isso. Eu não falo, só que você não pode mudar a situação minha vida, eu vou deixar eles. Eu falo, mas eu vou fazer isso. E eu falo, minha irmã quer dizer, eu vou fazer isso. Eu falo, mas eu acho que eu vou fazer isso. Você sabe, não é só saber que você sabe, não é só saber. semana. Ele tem 10 horas de trabalho, e aí eles vão se aplirar em casa. Quem é um grande mundo que vem na cabine de Roma, ele diz para mim que você está em casa. 10 semanas que você está em casa. Eu vou me ouvir. Eu estava lá em casa. E aí eu entrei no parque industrial. Isso é o mesmo. E aí, 6 mil anos, eu conheço desde 4 ou 5 anos, nós trabalhamos juntos. Nós temos usina. E aí, eu saíro de Almar, eu venho da área industrial, eu prendi-me um ano. E aí, em 11 anos e meio, eu tenho usina, eu tenho saíro para ir na Norte África e eu mesmo assim, então, eu me lembrei do 8 mil anos depois grátis o Ele disse, oh, a França, o que você quer ir aos Estados Unidos? Eu disse que eu quero ir aos Estados Unidos, não é mais emigração. Ele disse que eu quero ir ao meu trabalho. Eu disse que eu quero ir ao meu trabalho. Ele disse, bom, eu quero ir ao meu trabalho, eu conheço esse supervisor, esse chequeiro, etc. Eu disse que eu quero ir ao meu trabalho. Ele disse, ok, à 12h30, eu quero ir ao meu trabalho para o meu trabalho. Eu quero ir ao meu trabalho para o meu trabalho, eu quero ir ao meu trabalho. Ele disse, não vai falar com meu Deus. Ele disse que eu tinha suplido, eu pedi para o meu trabalho, não vai ser com quem. Porque a nossa palavra, eu disse que eu quero ir ao meu trabalho. Ele disse que estávamos pras para o meu trabalho. Ele disse, bom Deus, eu quero ir do meu trabalho. Eu estou a procurar. Aí toca o mesmo. Celeste mesmo que eu vou te levar. Eles eles chamam de Thai. Eles dizem que eu estava a procurar. Eles dizem que Deus estava procurando. Eles dizem que ele acabou de procurar. Eles dizem que ele estava a procurar. Eles dizem que eu estou a procurar. Pensei a isso. Eles são procurar. E eles não estão a procurar. Eles não estão a procurar. pois tira que você fala pela Etiei, ele diz que você diga a um believeira, e ele diz que você segue, quando você diz que você está, você significa que você continua a seguir a Eiei. Mas não tem que dizer que você conhece você, mas não tem que conhecer você. Ou seja, você diz que você está falando com ela? Tira-se que você está lutando. Você está lutando a você. A você pensa em confiança, é o que é que era? Ele seguiu na Elyse Elyse ele foi fechado na Coupa-Lé In как que te fale não é no prная não é fácil de falar é mesmo que te dira Deus te lhe abençoe a開iça que você vai recorrer você. Olha, qualquer coisa que você diz assim, faça a confiança. Faça a confiança. Bom dia, ouvre os olhos, você está lá, você está na rua, fala sobre o que é Israélia você está. O que é Israélia, você está na mão, no pieza de Elize, ele manda a Elize, você está aqui para tirar você. Elize disse, não, 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 também, por isso, você vai recorrer a fraira. Só que você fala com a gente, o que será que você 레 Vいく contra o que você tem assiste? Não há confiança. Você vai confessar a confiança. Est-ce que você vê isso? Ei, der. Quando você vai resistir a vida, careless, neur immobiliz anticipation. Fique com a confiança Mesmo que a gente faz complot, complot, Mãe te complot, não é assim, contou Não vai ter o problema O que é um bom dia que a gente Contra a situação, se você assistiu Se os filhos e os filhos Décoros na sônia 46, eu digo Deus é para nos refugiados É para nos refugiados É para nos refugiados Não é assim, não é assim A minha vida, meu Deus conhece Qual que seja a gente que faz complot Mãe te conhece Para nós, não é assim, se passarão Por um bom dia que a gente morre E para um bom dia E para um bom dia A través do testamento São todos os Não é para o remédio O que nos passamos para o,"Bringeris", a gente Ando, para a gente Temos que o bom dia está, a gente que vai para nós E nós, por nós não fizemos Porque nós sabemos que nós estamos fazendo Para o trabalho Certo da história contei que o serviteiro que te mandou Jesus ao servi, ele disse o Senhor, eu tenho um preco a velho todo ombraço, não há um momento na vida, não há um momento na vida, não há um momento na vida. Jesus Cristo aceitou pela velha todo ombraço, não há um momento, não há um momento, não há um momento. E depois, o problema está na velha, ele recebeu a ordem de Jesus para ir embora. Mas para ir embora, ele não conseguiu passar para o principal lugar, porque há um tempo para ir embora. Jesus recebeu a ordem de Jesus para ir embora, é o mesmo tempo para ir embora, é o mesmo tempo para ir embora. E agora, ele recebeu a ordem de Jesus para ir embora. Ele recebeu a ordem de Jesus para ir embora. Ele deixou a ordem de Jesus para ir embora. Ele nos faz o mesmo tempo para ir embora. Mas cada lado de Jesus para ir embora. Ele te perguntou a ordem de Jesus para ir embora, todos os dias da vida, eles pedem 4 metros. Deus te perguntou a ordem de Jesus para ir embora, todos os dias de paz, eles pedem 4 metros. E então, você tem que olhar para ir embora, todos os dias da vida é melhor para ir embora, todos os dias de rir. a segurança das coisas que nós esperamos, uma demonstração das coisas que nós não vemos. Para que nós tenhamos a confiança para que nós tenhamos com vocês, para que nós não tenhamos o Pai, não tenhamos o Cristo, não tenhamos o Senhor, se não tenhamos com quem? Mas nós temos aqui no Espíritu. Então, você diria que cada vez que ele vive, ele tem que ver com o mesmo que Jesus viu? Mas os dois se empurram até o mesmo tempo, quando a vida é muito difícil para nós. Depois disso há três sete anos, um momento e foi muito difícil, ele não se dizer no sentido, a verdadeiro a vida mais muito fácil para nós, estamos com os outros, e ele não se torna lá dentro. A palavra Não há sabido Mas Lí rive A distância Lí Quando